O Acriano mandou aqui, ó. Boa noite, galera. Qual foi o lugar mais aleatório, barra inusitado, que vocês da mesa já transaram? Tipo uma mesa de madeira rusca, de 600 quilos, de um podcast famoso. Exemplo hipotético. Tu já transou aqui em cima? Eu não. Que susto. Ainda? Mas se liberarem... Tá liberado, na verdade. É, a gente já teve essa conversa desde que eu entrei aqui pro Flow. Desliga aquela câmera ali e você... Cara, no meu caso, no meu caso foi... Eu tava em casa, na verdade, sim. Eu tinha uma... É, foi nessa mesa aqui que rolou aquelas... Demonstrações com Kid Bengala? Foi, foi. Não foi nessa, mas é tipo... Essa que é a sucessor espiritual daquela que aconteceu. Teve uma mesa, teve um estúdio do Flow, na verdade, que ele serviu de... Teve uma menina que vendia packs. E ela queria fazer um pack no nosso estúdio. A gente permitiu, ela foi lá e fez. Mas, cara, no meu caso, em cima da mesa da cozinha, e o meu irmão pegou. Pegou? Eita! Mas e aí? Ele fez assim, ó. Demonstração. Parede, ele chegou assim. Oi, Gopanis, que cara! Eu posso te perguntar a posição que você tava ou não? Ah, porque assim, ó. Bota aqui em cima aqui, pá, e... Mas acerta. Tá legal. Entendeu? Mas acerta. Tá legal. Cara, jovem é foda, irmão. A moçada do TikTok é foda. Todos eles que fazem isso aí. É, assim, dá pra dizer que é todo mundo jovem, vinte e poucos anos aí. Meu irmão, nessa hora o pau tá na testa, nessa idade aí, pô. É em qualquer lugar, né? Cara, assim, era... Sim, em qualquer lugar. Assim, não dava pra... Não dava pra tomar banho. Não dava pra ficar perto cinco minutos sem ninguém... Sem mais ninguém perto. Ah, essa é a questão, né? É. Conseguir estar sozinhos. É. Então, ficava sozinha, pô. Cara, mas meu irmão tá no quarto. Ah, foda-se. Bota o sininho da mesa aí. Toma. Tá. Ô, Emy, deixa eu te perguntar uma coisa. Que a gente falou da mesa aqui, né? Imagina, hipoteticamente, que você fosse fazer um filme de esquete. Hipoteticamente. Ô, você vai bater punhento com isso aí depois? Não, calma aí. Não vou, poxa. Como é que seriam as suas falas no filme? Só pra eu entender. Lembrando que é um personagem. Tá. Eu seria a parte... Vai, faz o roteiro aí. Não, você é você e eu vou fazer a outra pessoa que pode ser eu não sei. Ah! Vai usar de material vou cunhido depois. Vou cobrar depois, hein? Eu tô gerando entretenimento. Caramba, ainda nada. Isso, caga, isso. Eu tô na mesa. Eu sou a pessoa que fornece, é isso? Você tá na mesa do podcast famoso de tantos quilos que o homem falou. Tá. Vai. Chega de cagar pela boca. Agora você vai engolir. Ai, que delícia. Que del... M. M. Vai lá, come tudinho. Não deixa nada pra fora, hein? Toma aqui esse rabo de macaco. Do nada entrou você agora. Hoje eu comi uma feijoada, hein? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Caralho, você é esquisito, Fernandão. Eu gosto. Não, as pessoas... Gente, as pessoas neste momento estão se retorcendo aqui, imaginando a cena. A M cagando em cima de alguém. Nem eu quero imaginar, meu Deus do céu. Abafa. Você tá imaginando, Igor? Ai, meu Deus do céu. Cara, você fez a gente te imaginar e o seu irmão junto. Então era o mínimo que eu poderia fazer. Não, não, não. Tô pensando assim, caindo aquele negócio só e tu pá. Pá, brincando. Aí, ó, já tá embarcando na fantasia. Não, não, não. Você pode fazer de novo? Não. É. Enquanto ela fala, ai, que susto. Ai, que susto, moleque, é uma figura.